O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome A minha alma engrandece o Senhor E exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador Porque Ele olhou para a humildade de Sua serva Doravante as gerações vão de chamar-me de bendita O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é Seu nome Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que o temem O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Manifesta o poder de Seu braço Dispersa os soberbos Derruba os poderosos de Seus tronos E eleva os humildes E eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas Santo é Seu nome Amém